Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes. Quem é que gosta de assistir uma boa série a um bom filme alegre e divertido? Então, vamos indicar um ótimo filme pra vocês hoje chamado Doce Família. Uma delícia de filme alegre e divertido e brasileiro e está fazendo grande sucesso na Netflix. Chegou há pouco tempo e já está entre os mais assistidos da plataforma. O filme Doce Família é uma comédia romântica brasileira que estreou na Netflix trazendo leveza e risadas em uma crítica sutil aos padrões éticos impostos pela sociedade. Dirigido pela mesma cineasta de A Vila de 2017, o filme é uma adaptação do longa mexicano Doce Família de 2019. E apesar de ser uma versão local, dialoga brilhantemente com o público brasileiro ao explorar temas como gordofobia e a pressão familiar sobre a imagem corporal. Isso mesmo, se você gosta de filmes alegres e divertidos e leve, vai adorar esse filme porque ele está conquistando todo mundo e vai te conquistar. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações e, se puder, seja membro do nosso canal. Então, vamos saber mais um pouco dessa história do filme Doce Família de 2024. Tamara, que é interpretada por Mariana Xavier, é dona de uma confeitaria de sucesso. Está prestes a se casar com Beto, interpretado por Gabriel Godói, o homem dos seus sonhos. No entanto, Tamara tem um objetivo ambicioso. Usaram no casamento o vestido de noiva que sua mãe Verônica, que é interpretada por Maria Padilha, vestiu no passado. O problema é que o vestido não serve nela, quer dizer que ela é um pouco mais gordinha, cheinha e o vestido é menor, né? Determinada a realizar esse sonho, Tamara embarca em uma rigorosa dieta, enfrentando as tentações do seu próprio trabalho e a pressão de sua mãe, que comanda uma empresa de emagrecimento, e de suas irmãs, Babi, que é interpretada por Vitube, e Ale, que é interpretada por Karina Ramiel. Nessa jornada, ela reflete sobre os padrões de beleza e a aceitação do amor próprio. Muito legal esses filmes que passam, né? Uma reflexão sobre a felicidade, porque independente do seu peso, independente da sua aparência, você consegue ser feliz sim. E tem os padrões, né? Que a sociedade impõe, mas se você não se encaixa neles, você não precisa aceitar padrões. Seja feliz do jeito que você é, seja uma pessoa boa. É isso que esse filme deve passar para todos, né? E vamos saber um pouco da crítica de Doce Família, tá bom? Mas, lembrando que os críticos, eles pegam pesados, né? Em filmes, eles tentam achar erros. Eles são pagos para achar críticas em filmes, erros em gravações, erros em falas. Mas, o maior crítico aqui é você, tá bom? Então, não esqueça de deixar um comentário falando se o filme é bom ou ruim. Ou, se você ainda não assistiu, vá lá e assista e volta para comentar aqui depois. Fala o que você achou sobre o filme, tá bom? Crítica do Doce Família. É uma comédia que acerta em cheio ao combinar humor com críticas sociais pertinentes. O roteiro, ao mesmo tempo em que oferece situações engraçadas e descontraídas, também levanta discussões sérias sobre a obsessão pela magreza e a pressão estética, especialmente entre as mulheres. A interpretação de Mariana Xavier, conhecida por suas presenças carismáticas, é um dos pontos altos do filme. Ela consegue trazer leveza à trama, ao mesmo tempo que representa a luta de muitas mulheres que sofrem de se adaptar aos padrões da beleza. O filme também ganha pontos por sua sensibilidade ao tratar de gordofobia, que é um dos assuntos poucos tratados. Muitas pessoas é gordofóbico sem saber o que é. Usou o amigo que está acima do peso e acaba virando um gordofóbico, né? E sem saber. Embora aborde o tema de forma cômica, Doce Família não perde a oportunidade de criticar a imposição de ideias corporais irreais. O relacionamento entre Tamara e sua mãe, Verônica, que persovinifica a pressão estética, é um reflexo de muitas dinâmicas familiares brasileiras, onde o corpo feminino é constantemente vigiado e criticado. As Irmãs de Tamara, interpretadas por Vitube e Karina Hamel, adicionam humor ao mesmo tempo que espelham a superficialidade dos padrões de beleza. A escolha de adaptar um filme mexicano para um contexto brasileiro foi um acerto e tanto. A equipe criativa conseguiu adaptar temas universais, como a busca pelo corpo perfeito para cenário nacional de forma eficaz. Mesmo sendo uma comédia, o filme proporciona momentos de reflexão e empatia com as dificuldades enfrentadas, porque quem sente muito pressionados para se enquadrar nesses padrões... É verdade, né? Porque a mãe é toda sarada, né? A mãe dela e ela é uma gordinha, né? Uma gordinha feliz, alegre, vai se casar, mas ela não precisava se enquadrar no vestido da mãe. Se ela procurar emagrecer por conta de saúde, para ela viver mais, ter uma vida mais saudável, ela conseguir controlar o colesterol dela, tudo isso, com certeza, seria um ótimo motivo. Mas por conta de um vestido, ou porque as irmãs ou a mãe colocaram ela num padrão, isso não é legal. É isso que o filme mostra, né? Muito legal. E vamos para a conclusão do crítico, tá bom? Doce Família é o tipo de filme que faz o público rir e refletir ao mesmo tempo, com o elenco afiado em uma história que, embora adapta, é próxima da realidade de muitas pessoas. A comédia consegue tratar temas importantes, como a gordofobia e a pressão estética, sem perder o tom leve e divertido. Para quem busca uma comédia romântica, com um toque de crítica social, Doce Família é a escolha perfeita para um filme de semana relaxante e refletivo. Ou dia de semana, ou dia que você quiser assistir, é um filme delicioso de assistir, além de ser brasileiro, né? Muitas pessoas têm um pouco de preconceito com filmes brasileiros, mas assista que esse você vai gostar muito, tá? E vamos falar um pouco do elenco de Doce Família, que é um ótimo elenco com vários atores brasileiros ótimos. A direção é de Carolina Durão, roteiro de Carolina Garcia e Camila Agostini, É um filme de comédia romântica, o gênero País Brasil, duração 89 minutos e a classificação para assisti-lo é 12 anos, tá? Então pode chamar o amigo, o irmão, o primo e assista e se divirta sobre este filmaço empolgante e cativante. E vamos para o resumão de Doce Família. Para realizar o sonho de usar o vestido de noiva da mãe, Tamara passa por uma transformação, mas ela só vai encontrar paz enquanto aprender a amar a si mesma. Muito legal, né? Esse filme aqui vai passar um autoconhecimento sobre o amor próprio, porque essa mulher está gordinha e ela ganha o vestido da mãe, ela vai se casar e ela precisa se enquadrar nos padrões de beleza da irmã, da mãe, para se encaixar naquele vestido. Mas se ela amar ela própria, ela vai casar do jeito que ela estiver, porque o marido dela conheceu ela daquele jeito, então ela vai casar do jeito que ela estiver e vai ficar bonita do jeito que ela estiver. E a gente só vai saber se o filme vai terminar com um final feliz, se ela vai conseguir casar ou não, se ela vai aceitar que ela é uma gordinha, feliz, bonita, que consegue colocar um vestido bonito independente do peso dela ou não, ou se ela vai se enquadrar nos padrões de beleza da mãe dela, das irmãs, das amigas, de quem for, e não ser ela mesma, não amar ela mesma. Qual será o final do filme? Escreve aqui embaixo para a gente o que vocês acham. E é essa a indicação do canal Sobretudo de hoje. Espero que vocês gostem. E temos muitas outras indicações na nossa playlist chamada Vídeo do Momento. Essa playlist vai estar aqui na descrição. É só vocês descerem na descrição, clicarem no vídeo do momento e apertarem Reproduzir. Após vocês apertarem Reproduzir, vocês virão indicações de séries e filmes de todos os gêneros. Gêneros como ação, suspense, terror, ficção científica, drama, comédia, comédia romântica, documentários, fatos reais, séries longas com várias temporadas para vocês maratonarem por dias, por semanas, minissérie com uma temporada e poucos capítulos para vocês maratonarem tudo de uma vez só, no final de semana só, conforme o tempo que vocês tiverem. Vai encontrar lançamentos e novidades de todos os streamings. Da Netflix, da Prime Video, da Google Play, da Max. Vai encontrar de todos. É só vocês descerem e conferirem. E se vocês gostarem de alguma indicação do canal Sobretudo, nós pedimos para vocês que vocês apertem o dedo no gostei, que é o joinha, o like, tá? E também deixem um comentário carinhoso para a gente, nem que sejam muito obrigados, uma palminha, um emoji, um coração, uma crítica construtiva com respeito, algo que nos motiva a fazer mais vídeos para vocês, tá bom? E também verifique se vocês já estão inscritos no nosso canal. Se ainda não são inscritos, já se inscreva no canal que é de graça, já aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações. E se puder, seja membro do nosso canal. E o canal Sobretudo é parceiro da Amazon e nós deixaremos para vocês aqui alguns itens de vendas de produtos de ótima qualidade com ótimo preço aqui na descrição. Verifique os produtos. Se vocês gostarem desses produtos, gostarem do preço, compre através do nosso link que vocês estarão ajudando o nosso canal. E é isso. O canal Sobretudo fica por aqui. A gente agradece muito a atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.